Primeira vez que eu ouvi o gol de rei no PS4, você baixava direto da PSN. Bem isso, mano. E aí, Evandro, tinha um dia que eu tinha chamado de mini-crack da seleção, né, esse bagunzinho aqui, ó. Eu tinha até esquecido onde eu tinha guardado, mas olha aí, ó. O mini-crack da seleção. É esse bichinho aqui, ó. Corpinho pequeno, cabeçudão. Esse daqui é bem o Rivaldo, mano. Tem o Rivaldo e o Kaká do Inter. Eu acho que é Inter. Ih, caralho, agora fodeu. O cara é lá atrás do armário, nunca mais eu vejo isso. Contato. Patrulha inimiga se aproximando do oeste. Não ataque. Deixe chegarem mais perto. Fique pronto. Faça. Se não me engano foi esse código que começou com o sistema de slide. O que eu não lembro se tem slide no code AW. Não, peraí. Esse code veio depois do Black Ops 2, né? É, eu acho que ele veio depois do Black Ops 2 esse daqui. Tantos anos que eu não... Cara, sinceramente, cara, eu acho assim, mano. Às vezes, é bom você só ter mídia original. Mano, dá menos dor de cabeça, cara. Dá muito menos dor de cabeça. No sábado mesmo, meu PC tava todo bugado. Adivinha por quê? Eu tava baixando o Spec Ops The Line pirata. Pra ver o quê? Será que era a nossa casa? Porque a versão da Steam... Que... Como assim que você tem mais isso? Tem um buraco gigante ali, cê é louco. Tipo assim, o Spec Ops The Line, eu tava baixando ele porque o original... Eu não sei se é problema do meu computador ou se é problema do jogo. Na hora que eu baixo o jogo, algumas coisas não dá pra ler. Tá completamente bugado. Aí não dá pra ler. Já instalei tradução, desinstalei, excluí o jogo. Baixei um jogo em pasta, HD diferente e sempre tá bugado. Aí eu pensei, pô, às vezes... É algum problema do jogo original. Então eu vou baixar o jogo pirata pra ver se tinha problema. Não, não é no PS3, tô falando no PC. Esse jogo tem pra PS3, mas... Não, esse jogo tem pra PS3, mas eu tava... Eu sempre joguei ele pelo PS4, pelo PC, né? O colete sincronizou com a sua câmera. Vai ajudar a guiá-lo. Para onde for, ele vai... Vejo dois alvos à frente. Espere se separarem. O mais próximo. Elimine-o antes. Boa. Pra onde foi o outro? Veja se... Eu acerto esse. Aí eu baixei o pirata, tá ligado? Também deu a mesma bosta. Então, tipo assim, eu baixei porque eu já tenho o jogo original na Steam. Aí eu falei, eu não vejo problema em baixar um jogo que eu já tenho, tá ligado? Tem um frambo-tirador na sacada. Tá ligado? Eu não vejo problema em baixar um jogo que eu já tenho, pirata. Ai, caralho. Tipo assim, um jogo que eu já tenho, pirata, pra ver se o problema era bug. E no caso, infelizmente, não era. Igual, hoje eu vi uma notícia que parece que a Capcom já vai tirar o denuvo do Resident Evil 4 Remake. Agora ele vai ser craqueado. Não sei porque também a Capcom vai tirar o denuvo do jogo, né? Mas... Porque você tinha falado aquele dia lá pra mim, ah, craque era o Resident Evil 4. Porque eu quero um caralho. Resident Evil 4 Remake, Crysis Remake. Crysis não, o... O Dead Space Remake e ninguém craqueou ainda. Vai lá, tirou no popote. Caralho, eu já não tinha atirado naquele cara? É eu, hein? É, tô ligado. Infelizmente, cheguei esse nesse golo. Esse carro daquele é muito... Sei lá, mano. Os caras tentaram abusar muito do sistema stealth deste jogo. Mas é aquele stealth até a primeira morte. Depois da primeira morte, tá tranquilo. Limbo. Comigo. Alves a uma hora. Bondato, bem a frente. Ah! O que eu sou o lançiano lá? Ah, tá. Ah! 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 Cara, uma coisa que eu nunca entendi. É como alguém da Kickscope no controle, cara. É muito bizonho. É só a ideia da Kickscope. Caraca, cadê? Nossa, cara, camufladinho, velho. Que tipo de escombros? Temos resistência, mas estamos avançando. Alves a frente. Alves a frente. Assim é não. Quem falou foi a Nanda. Eu disse que tinha ido peço para pirata e a Nanda falou que tinha craqueado. Ah, lembrei porque eu gostava do multiplayer deste jogo O estilo de facada dele É muito uni Quer dizer, muito uni o caralho né Essa daqui é cópia das facadas do Battlefield 3 Precisa de fogo de cobertura Tenho um mal na janela Doze horas Ele morreu né Cara, uma coisa que pode parecer muita besteira Mas é que eu gosto muito do Battlefield É que lá quando você mata alguém Mesmo no modo campanha Ele te dá uma pontuação Essa pontuação ajuda pra caralho Pra você saber se você matou o cara ou não de verdade É entendido Vamos Me dá cobertura, vou avançar Me dá cobertura Me dá cobertura Já falou pra ela do COD MW2 Hein Evandro, já falou pra ela do MW2 O que é isso? Rastros frescos Parece que foram por aqui Veículos a caminho para a direita Calma, calma Calma, calma Deixa passarem Perfeito Já foi Já foi Fica abaixado E siga-me Bateu até um arrepio agora Sincronize-se com o Riley E lá vamos nós Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Contra que não é barato demais Caralho, vendeu o resto da minha vida Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Caralho, vendeu o resto da minha vida por 500 Aproxime a visão, vamos dar uma olhada É o Vork É um Ghost Você e eu, temos muita coisa para alternativa Leve tudo para base de artilharia, Charlie Ele também A Operação Homecoming, seguirá o produto Base de artilharia, Charlie, Operação Homecoming Viking, qual é a sua posição? É melhor o seu pessoal voltar logo, ficarão para trás Entendido, estamos a caminho Marcando o ponto de encontro Tire o Rally daqui, nos reencontramos na saída Caralho Cara, eu até entendo que um cachorro obedece ordens, mas Simplesmente conseguir fazer o cachorro mirar para onde você quer que ele fique virado Atacar e voltar, sei lá, acho que é um pouco de exagero, cara. Não que isso seja impossível, mas... Se não me engano é lobos, né? Que eu vi um uivado ali em cima. Vai pra lá, porra! Esse é o Merrick, né? Primeiro Ghost que a gente encontra. Não estamos perdidos, estamos procurando por você, Capitão Merrick. A Kinga aqui, ó. Vocês têm algo que me pertence. Tem um grupo da federação levando um cara para a base de artilharia. Um dos seus? Sim, o Ajax. Certo, não temos muito tempo. Pode vir conosco, mas faça o que eu disser quando eu disser, entendido? Sim, senhor. Contato inimigo adiante. Espere. Estão decolando. Caralho! Abriu o portão é para os fracos, né? Bora levantar o portão, por que não? Ah, para, mano. Ninguém tinha ouvido o cara que eu matei. Calma aí, filho. Vem, devagar. Para que tanto ódio? Ah, porra. Agora o cara virou homem elástico. Esse esticou o braço, viu? Caralho! Ah, caralho! Tá mal aí, velho. Estou avançando. O cara virou homem elástico. Cara, sério? Eu tinha matado o cara com stealth, mano Por que o cara foi querer abrir fogo dessa forma? Isso não fez sentido pra mim Tchau 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 Tchau